Vamos que vamos, galera! Olá, aqui Felipe Restini e esse é o Projeto 9.11. Um projeto, uma live que eu faço quase que diariamente para responder a sua dúvida, a sua dificuldade, para você que quer chegar no liso perfeito, no loiro perfeito ou no corte perfeito. Tudo bom? Bom dia! Tudo bom! Bom dia! Bom dia! Felipe, você já é minha aluna ou ainda não? Ainda não, já vi alguns cursos, já. Mas... Tá bom! Show de bola! Por que você ainda não é aluna? O que te impediu de entrar no curso? Não, as condições. Já? Com essa pandemia, né? Tudo, sei lá. Tudo o quê? Complicado. Complicou muito. Sabe o que é complicado, Lucinete? É no meio da pandemia a gente não conseguir entregar o liso ou o loiro perfeito. Se você não entrega o liso perfeito durante a pandemia, é muito pior. Com verdade. Vou te falar uma coisa. E vou te falar uma coisa, bem sinceramente. Meus alunos nunca ganharam tanto dinheiro, nunca tiveram tanta cliente, como durante essa pandemia. Sabe por quê? Porque eles investiram no conhecimento e na melhoria do trabalho deles, na evolução profissional deles. Eles investiram num projeto, num curso que fez eles conseguirem fazer o liso perfeito. Mas vamos lá. Qual que é a tua dúvida? Qual que é a tua dificuldade? Como que eu posso te ajudar? A minha dificuldade é mais saber que em tonalizar do loiro, o amarelo, tirar o amarelo. Mas é essa a minha dificuldade. Bom, tá bom. Como que você trabalha hoje em dia? Como assim? Qual que é o seu processo? A cliente chega e aí? Assim, meu problema é só no amarelo, né? Quando fica bastante amarelo, pra neutralizar o amarelo. A maior dificuldade é essa. E o que você faz quando fica amarelo? Hoje em dia? Eu tenho que neutralizar com tonalizante, com mix azul. Ou verde, depende. Mas eu não tô conseguindo direito. Então tá, ó. Eu vou te falar o seguinte. Eu vou acabar com o seu problema de tonalização e vou te dar uma dica pra você nunca mais precisar passar por isso, tá? A primeira coisa é a dica pra nunca mais passar por isso. Sabe como que você nunca mais tem problema pra matizar o amarelo? Como? Minha maior dificuldade é essa. Então tá. Pra você nunca mais precisar neutralizar o amarelo, é só você aprender como não deixar o cabelo amarelo. Porque o seu problema não é neutralizar o amarelo. O seu problema é que os cabelos das suas clientes estão ficando amarelos. Porque se os cabelos da sua cliente não ficassem amarelos, você não precisaria neutralizar, concorda? Você não precisaria gastar tempo, nem tonalizante, nem ativador. Você não precisaria gastar nem tempo, nem dinheiro com isso. Você já iria empregar o cabelo da tua cliente. Uau! E como que faz isso? Você tem que melhorar a sua técnica de clareamento. Sua técnica de aplicação. É. É o problema mesmo, realmente. A coisa que seja. Pois é. Mais do que isso, por exemplo, no Master Blondes, os alunos têm acesso a UMC, Tecnologia de Ultramicropigmentação Capilar, que consiste em pigmentar o cabelo enquanto ele tá clareando. Mas o principal é o clareamento. Então, assim, ao invés de você se focar em como neutralizar o amarelo, na minha opinião, você tem que se focar em como não deixar o cabelo amarelo em primeiro lugar. Tá? Dito tudo isso, pra neutralizar o amarelo, é fácil, né? É igual o leite derramado. O cabelo ficou amarelo, é igual o leite derramado. Eu lembro da minha avó, Zilda, mãe do meu pai. Ela era dona de casa, foi dona de casa a vida inteira. E, na época, o leite não era pausa quase teorizado, né? O leite vinha do jeito que vinha. Você lembra dessa época, não? Lembro, sim. E o que tinha que fazer com o leite? Tinha que ferver. E eu lembro que minha avó fazia um monte de coisa e virava e mexia. O leite, né? O leite, ele começa a ferver, ele começa a subir na panela ali, na leiteira. Porque forma a nata, sobe e vaza. Então, o que tinha que fazer? Na hora exata, que começava a subir, que ia derramar, pum, tinha que desligar o fogo. Aí ele tava no ponto pra tirar a nata e usar o leite normalmente. O que acontece é que virava e mexia, o leite derramava. E depois que o leite derramou, o que tinha que fazer? Tinha que não pôr de volta na caneca. O que tem que fazer é o que todo mundo sabe que tem que fazer. É limpar o fogão, jogar fora lá a parte da nata que perdeu, do leite que perdeu. Então, assim, cabelo amarelo é leite derramado. E leite derramado é fácil de resolver, é só limpar. Então, como que você faz quando você tem um cabelo que ficou amarelo? Mas, na emergência ali, você vai fazer a neutralização. Agora, você me falou que pra neutralizar o amarelo, você usa azul ou verde? Ou verde. Então tá, por quê? Oi? Por que você usa azul pra neutralizar o amarelo? Porque o azul neutraliza o amarelo, né? Foi o que eu estudei. Porque o azul o quê? Tá cortando um pouco. Fala de novo. Porque o azul neutraliza o amarelo, né? Você tem um círculo cromático aí com você? Aqui, aqui tem um não. Você tem uma tabela de coloração aí com você? Eu tô vendo que parece que você tá no meu espaço de trabalho. Tá com ela aí? Beleza. Vê se... Ó, tem um círculo cromático aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o círculo cromático aí? Dá pra ver? Sim. Dá pra ver. Então você tem um círculo cromático. Como é que a gente sabe qual cor neutraliza qual? O erizado. Não. Como é que a gente sabe qual cor neutraliza qual? Você sabe ou não? Como é? Qual cor neutraliza o amarelo? O rosto. O que você descobre? Qual que é a cor que neutraliza? Como que você descobre? Não entendi. Sim, o que neutraliza o amarelo? É o rosto. Organizado. Por que que você falou que é o roxo? Como que você sabe que é o roxo? Porque tá aqui no... Na estrela. Porque tá oposto, não é? Isso. Porque tá oposto. E o que que neutraliza o vermelho aí? O verde. Muito bem. E o alaranjado? O que neutraliza o alaranjado? Azul. Isso. O alaranjado ou azul. Explica pra mim. Explica pra mim. Você mesmo respondeu que o que neutraliza o amarelo é o? Roxo, o erizado. O roxo. Roxo, violeta, erizado. Isso. Por que que você usa azul ou verde, então? Não, depende, assim. Quando tá mesmo alaranjado, eu uso azul. Vai depender da cor que ele fica. Isso. Quando ele tá mais pro vermelho, eu uso o verde. Então tá, ó. O verde. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma dificuldade. Sim, mas... É isso que eu tô te falando. Você me falou que neutralizava o amarelo com azul ou verde. Você não falou que neutralizava com o roxo. Você tá falando agora. Não, eu vi aqui o roxo. Mas, assim, geralmente fica alaranjado. Eu uso o azul. Quando puxa mais pro vermelho, eu uso o verde. Agora, o roxo eu nunca usei. Então tá, o loiro, ele... O loiro, ele não vai puxar pro vermelho. Vermelho é vermelho. Não é acobriado. Acobriado é laranja. É laranja, né? É. E amarelo, por mais forte que seja o amarelo, amarelo é amarelo e laranja é laranja. Como é que você sabe qual que é a cor que o cabelo ficou? Você olha aí dentro do seu salão. Seu salão tem janela que entra a luz do sol? Entra sim. Você tem que ver o cabelo da tua cliente depois das luzes. Pra você saber o que usar pra neutralizar, você tem que olhar o cabelo da sua cliente na luz do sol. Tá? E com o cabelo seco. Porque o amarelo no cabelo molhado... Você olha o cabelo seco ou molhado da sua cliente? Eu olho assim que sai do lavatório. Molhado. Sai do lavatório, ele manda um. Isso. Então tá. Cabelo molhado, ele pode enganar. Cabelo molhado, que é amarelo, pode parecer que é alaranjado. Cabelo molhado, que é alaranjado, pode parecer que é avermelhado. Pra você saber, você tem que secar esse cabelo. Nem que for uma mecha. E aí você vai usar... Seria bom secar. A cor certa. Você falou que o seu problema era cabelo amarelo. Amarelo, mas é justamente esse alaranjado. Eu falei amarelo, mas é um reche alaranjado que pega. Geralmente que é o que abre no tom dos cabelos. Esse é alaranjado. Então tá. E aí você seca, mexe, leva na luz do sol. E aí você vai ver a cor real nesse cabelo. Porque se ele tá amarelo, você tem que usar violeta. Irisado, roxo, cada marca falando de um jeito. Se o cabelo tá alaranjado, você vai usar azul. Eu sei. Tá. Dito isso, como que você usa? Você usa o mix puro, ou você usa uma coloração, ou você usa um tonalizante? Dá um exemplo pra mim aí na tua tabela. O cabelo ficou alaranjado. Qual que é a cor que você usa? Eu uso o alaranjado. Eu procuro sempre usar com um... Alguma coisa que tenha um... Dependendo da cor que abrir, né? O tom que abrir. Se abrir o 9, se bota o 9.1. Oito, 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 oito. O que que é 9.1? O tonalizante. Eu vou usar com o cabelo abrindo. Então, o que que é 9.1? O que que é 9.1? O que cor que é essa? Lê aí pra mim. Tá escrito aí. Lê aí pra mim. O que que é 9.1? 9.1? Não sei não. Não sei não. Não sei não. Não sei não. Tem a... Tem aqui, não tem. Não tem? Não tem 9.1 aí na sua tabela? Não. Tem, mas não tem. O que que é isso? Opa, deixa eu só ver aqui. Embaixo do cabelo não tem o nome da cor? Tem não. Debaixo não tem não. Então tá. O que que é o ponto 1 da sua marca? É o azul, né? Não sei. Eu acredito. Eu acredito que o ponto 1 é o azul. Mas a gente não tem que acreditar. A gente tem que ter certeza. Olha aí, ó. A estrela das cores aí. Olha aí a estrela das cores. Mostra pra mim. Essa? Mostra pra mim que agora todo mundo que tá assistindo vai aprender como é que faz. Porque é o seguinte. Todo mundo acha que ponto 1 é cinza ou azul. Só que eu já vi uma marca que ponto 1 é dourado. Então, nós temos que saber. Cada marca usa uma nomenclatura. Apesar da maioria ser mais ou menos igual. Vê aí, ó. A parte que tem a estrelinha aí. Não tem uma numeração? Uma numeração? Você já... Tem número aí do lado da cor? Não, não, não. Lá na estrela. Vai lá na estrela. Mostra a estrela pra mim. Tá claro aí? Dá pra ver? Tem nenhum número aí? Não, não dá pra ver. Tem algum número escrito aí do lado das cores? Tem, tem, tem. Então tá. O que que tá escrito do lado do azul? Do lado do azul... 5.1, 6.1, 7.1... Tudo ponto 1. Aí vai. No azul. 8.1. 8.1. No azul. E no roxo? As numerações com 1.1. No roxo é 7.2. 7.2, 6.2, 5.2. Agora os dois, tudo bem? Então tá. Ótimo. E o verde? O verde vai 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 6.3, 7.3, 9.3, 9.3. 7.2, 7.1. 7.1? É o verde? Não. Ou 3. 5, 7.1. Isso, 7.1. 5 é o tom. 7.1 é a cor. 7.1 ou 3 é verde. Isso. Tá. Isso. 3, 3, 7.3. É o azul. Na minha tabela é o azul. Mas eu queria muito saber a cor. E o acinzentado? Tem alguma cor aí que é acinzentado? O azul, né? Pra mim o acinzentado é o azul. Então tá. Ó. Quando a marca não tem uma cor pra azul, um número pra azul e um número pra cinza, isso quer dizer que o azul dela não é tão forte quanto deveria. Sua marca de coloração tem mix? Tem. Então tá. Pra você neutralizar um cabelo laranja, você vai usar então a coloração no tom que o cabelo chegou, ou seja, você vai ter que olhar na luz do sol. Ai, Felipe, mas tá à noite. À noite você vai ter que iluminar muito bem esse cabelo com luz amarela e branca. Que cor que é a luz que você usa aí? Aquela branca azulada ou aquela branca amarelada no teu salão, no teu espaço? A branca de leite. Branca, claro. Aquela azulada? Isso. Então você tem que botar algumas lâmpadas amarelas aí também. Porque se você usa só a branca azulada, o cabelo vai parecer mais frio do que ele realmente tá. E se você usa só a amarela, ele vai parecer mais quente. Então tá. Quando o cabelo estiver alaranjado, você vai usar... É só você colocar aí no espaço de trabalho metade de luz azul, metade de luz amarela. Você vai chegar mais perto, tá? Pra uma emergência. Mas o certo é você olhar na luz do sol. Tá? E aí o que você vai usar pra neutralizar o alaranjado? Se o cabelo chegou no 9, vai usar o 9 e azul no seu caso. Se ele chegou no 8, você vai usar o 8, 1. Certo? Como que é? Então, ó, você precisa... Assim, se a pessoa quiser... Se a pessoa quiser mais, o cabelo chegou. É isso que eu queria dizer. Ou assim, eu uso o azul quando a pessoa quer mais pra patinar. Quando a pessoa quer o perolado, eu vou pro 8, 8, 9, dependendo da cor. Então, aí eu vou pro 9. Nós estamos falando de neutralização. Neutralizar é tornar a cor neutra. Neutralizar é tornar a cor neutra. Primeiro você tem que descobrir como neutralizar. Depois que você descobre como neutralizar... Você sabe o que é neutralizar? Sim. Desfriar com o azul, dependendo da cor, né? Não. É assim mesmo mesmo? Neutralizar é deixar a cor neutra. Sabe o que é cor neutra? Pronto. Mais ou menos. O que é cor neutra? Cor neutra é o ponto zero aí. Olha a sua tabela. Tem o ponto zero aí? 9.0, 10.0, 8.0? Tem? Se tem... Tem? O cinete? Tem os pontos zero aí? Tem. O ponto zero, você diz a cor bases? Essas cores... Essas cores base? Exatamente. Isso aí... Exatamente. Isso aí são as cores neutras. Isso. Então, quando você neutraliza, é pra você chegar nessa cor aí. Se o cabelo tá 9 dourado e você joga 9 roxo? Neutraliza. O cabelo... Ele neutraliza. Ele fica desse jeito aí. Ele fica neutro. Fica base. Se o cabelo tá laranja e você joga o azul, ele fica como? Fica neutro aí, ó. Fica essa cor base. Tá? Então, isso é neutralizar. Depois que você descobriu, ó... E presta atenção. Primeira coisa que você tem que fazer. Se o cabelo tá na altura de tom 8, se ele tá um 8 dourado ou um 8 alaranjado, que cor que você vai usar nesse cabelo de tonalidade? 8? 8 dourado? 8. Alaranjado, né? Da cor que você quer. Ele tá 8 alaranjado. Que cor... Que tonalidade da coloração você vai usar? Ou do tonalizante? Eu ia usar o 8.1. Pra neutralizar. Isso. Certo? E se o cabelo tiver no 9? Eu faria a mesma coisa. 9.1 pra neutralizar. Não sei se eu tô certa. E aí, se você quer... Tá certo? É isso? Porque se você usa a tonalidade errada, se o cabelo chegou no 8 e você usa 9, a coloração 9, você não vai ter pigmento suficiente. E se o cabelo tá no 9 e você usa a coloração ou tonalizante 8, você vai ter pigmento demais. Você pode acabar deixando ele esverdeado ou, enfim, chumbar e etc. Então, você tem que usar exatamente na altura de tom que o cabelo tá. Então, o seu cabelo abriu, né? É isso. Exatamente. Depois disso, ah, Filipe, mas eu não quero ele neutro. Eu não quero ele 0.0. Eu quero ele acinzentado como resultado final. Aí você vai usar, por exemplo, se o cabelo tá no 9 alaranjado, você vai usar o 9 azul pra neutralizar. E junto com ele, você vai colocar o quê? O mix da cor que você quer ir. Entendeu? Depois que eu neutralizo, aí eu vou tonalizar. Não é depois. É assim? Não é depois. Não é depois. Ó, você vai usar o 9 e 1 pra neutralizar, certo? O 9 alaranjado, você vai usar o 9 azulado. Certo? Isso. Junto no pote, se você quer ir pra uma cor mais fria, pra um acinzentado, junto no pote com o 9 e 1, você vai colocar o quê? O mix da cor que você quer. Então, se é pérola, você vai colocar um mix perolado, por exemplo. O mix perolado não deve ter aí na sua marca, né? Mix pérola não tem na sua marca, o mix pérola? Mix pérola. Não tem ou não? Não tem? Não. E como que você vai fazer o pérola? Eu tenho. Pra me deixar pérola. Como que você faz pra deixar pérola? Alguma coisa abaixo de 9. Não, tem que ser um mix. Porque se você colocar alguma coisa à base de 9, você vai diluir o 9 e 11 na neutralização. O 9 e 1 na neutralização. O 9 azul na neutralização. Se você adicionar ali uma coloração, você vai diluir a sua neutralização. Não vai conseguir neutralizar. Então, é aí que tá me pegando. Você tem que botar pigmento puro a mais. Tem que botar pigmento puro a mais. E como que você sabe? Como que é o pérola? Como que é o pérola? Vou encurtar, tá? É, que cor que é o pérola aí? Fala uma coloração que é pérola aí. A minha oito, oito, nove. Nove, oito, nove. Oito, oito, oito. Pra mim é pérola. Então tá. Oito, pra você, ou tá escrito aí que é pérola? Uhum. Mas é pérola pra você, ou tá escrito aí que a cor é pérola? Tá escrito na minha tela e na caixinha da coloração. Perfeito. Oitenta e nove. O que que é o oito aí na roda das cores? O que que é o oito? Onde que tá o oitenta e nove aí no círculo cromático? O oito? Olha lá no círculo cromático, lá nas cores. Na estrela, né? Onde que ela tá, o oito e oitenta e nove? Oito e oito e nove. Tá perto de que cor? Deixa eu ver onde é que ele tá. Oito e oito e oito. Tá no pérola. Hã? Ele tá no pérola. Ele tá onde? Mostra pra mim o que é o pérola aí. Porque não tem pérola. Não, pérola. Ele é mais pro dourado. A cartela do dourado, ó. Deixa eu ver. É mais dourado. A cartela do dourado, ele tá lá. Porque tem aqui violeta, dourado, marrom. Marrom frio e cor. Mostra pra mim, mostra pra mim, Lucinete. Mostra pra mim. A cor? Não é aí que eu quero que você encontre o pérola. O pérola eu quero que você encontre lá no círculo cromático. Cadê o círculo cromático? Na estrelinha. Na estrelinha. Onde que ele tá? Não tem a estrelinha, não? Oito, oito, nove, não tem a estrelinha. Lugar nenhum. Não tem oito. Oito, quatro, três. Que fica no laranja. Olha entre o azul e o irisado. Se ele não tá ali. Tem oito, dois. Na minha estrelinha não tem ele, não. Sete, dois, nove, dois. No azul, irisado. Tem o doze, oito, nove. No irisado. Doze, dois. Onde que ele tá? Doze, oitenta e nove. Onde que ele tá? Ele tá aqui no azul. Aonde? Tá muito ruim o seu áudio. Não tô vendo. Não tô vendo aqui. Tá não. Então tá, ó. Eu vou te falar o que é esse pérola aí. Geralmente o pérola, ele é azul com roxo, tá? É? Em algumas marcas, verde com roxo. Então, você pode fazer essa mistura pra fazer o pérola. Do oito e nove? É. É que você vai... Pra você... Ó. Você colocou o nove e um lá. Pra neutralizar. Pra você ir pro pérola, você tem que usar um mix. E eu usaria um mix azul com um pouquinho... Um pouco do mix azul com um pouco do mix ilisado. Se você quiser ir pro platinado... Mas usando o nove e um... Pronto, pro platinado. Viu? Usando o nove e um. E botando o mix azul, só e chumba, né? Porque já tem azul. É assim? É. Tá? Nove e um, você vai neutralizar. Junto com o nove e um, você vai colocar, por exemplo... Se você quer um platinado, vai colocar o azul. É um mix azul? Por quê? Azul? É. Junto com o nove e um. Por quê? Porque é azul pra neutralizar e mais azul pra cinzentar mais. Porque o azul é o que mais vai esfriar. Tá? O pérola... O pérola, diferente do que todo mundo acha, que ele é uma cor 100% fria, ele não é. Se você olhar uma pérola de perto, você vai ver que ele tem um leve brilho rosado. E esse brilho rosado, ele vem do quê? Ele é uma junção das três primárias. Ele tem um pouco de dourado, ele tem um pouco de roxo, né? Que o roxo tem vermelho. E ele tem uma parte um pouco maior de azul. Então, pra você criar um pérola, você vai usar o azul com o roxo. Porque o amarelo, inevitavelmente, a gente já vai ter, já, no próprio cabelo. Né? Então, aí vai ter essa junção de cores. Deu pra você entender, mais ou menos? Deu. Algumas coisas ficaram bem raras. Agora, pra fazer, pra fazer um loiro pérola, você não precisa saber de nada disso. Você precisa saber zero de tudo. Ele já abre. Oi? Pra fazer um loiro perfeito, um loiro fantástico, um loiro perolado. Você não precisa saber nada disso. É mais fácil, né? Sabia? Falei que é mais fácil, só falei que você não precisa saber de nada disso. Eu conheço vários... Vários não, eu conheço alguns cabeleireiros. Um deles, inclusive, muito famoso. Que faz loiro sensacional e não sabe colorimetria. Você acredita? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque pra fazer loiro, a gente precisa saber clarear o cabelo muito bem. A gente precisa saber lidar com o fundo de clareamento, mas não no sentido de querer neutralizar ele depois que ele é revelado. De querer fazer com que ele não revele. Se você tem uma técnica que não deixa o fundo de clareamento ser revelado, acabou, você não precisa mais matizar, nem tonalizar, nem neutralizar, nem nada disso. Consegue entender? Então tá bom. Dito isso, ó, pra neutralizar é fácil. É só você pegar a cor oposta, colocar lá, você vai neutralizar. E pra matizar, você adiciona pigmento da cor que você quer levar o cabelo. Entendi. Eu tenho agora um matizador que, segundo o fabricante, não precisa tonalizar. Tem um matizador rosa, o pink, tem um matizador verde, matizador azul. É pra fazer... Segundo o fabricante... Segundo o fabricante... Isso aí é pra fazer cor fantasia? Isso aí é pra fazer cor fantasia? É pra neutralizar e matizar? Segundo o fabricante, só descolore. E matiza, não precisa tonalizar. Matizar e tonalizar, tecnicamente, é a mesma coisa. Pois é. Aí as cores dele, ele estende as cores, que é verde, azul e azul. Esse daí usa ativador? Usa ativador pra misturar com esse negócio aí? Oi? Esse matizador que você tá me falando, ele precisa de ativador? Não. Ou não? Então tá, isso é pigmento revelado. Isso é pigmento revelado. Tem pigmentos negativos. Pigmento revelado é o pigmento que não precisa de oxidação. Sabe quanto vai durar esse matizador aí? Pouco tempo, né? Ou uma semana só, ou ele não vai sair nunca mais. E aí se você errar, o sair nunca mais, ferrou. E se você acertar, o que fica? Eu tô falando porque eu não conheço o produto. Mas se for dos que saem rápido, você vai ter que fazer toda semana. Se for dos que não saem, se você errar, já era. Não, eu acho que ele sai rápido. Então tá, então ele sai rápido. Agora, eu se eu fosse você, ao invés de ficar gastando tempo, energia e dinheiro pra achar o matizador milagroso, eu iria atrás de melhorar o seu método. Ao invés de sair experimentando o produto por aí, eu no seu lugar focaria no método que você usa. Focaria na evolução do seu trabalho. Se você pegar meio tubo, tá? Quantos tubos de tonalizante você usa num cabelo pra matizar? Meio tubo, um tubo, um tubo e meio, como que é? Eu uso no cabelo pra matizar, pra tonalizar? É. Quanto que você usa? Dependendo, assim, da quantidade do cabelo, eu uso meio tubo. Meio tubo? Às vezes é pouquinho, às vezes. É muito. Meio tubo. Quanto custa o tubo de coloração que você usa? Trinta. Vinte e nove. Mais ou menos. Dependendo da quantidade que eu compro, é isso que eu uso. Então tá. Então meio tubo é quinze reais, tá? Só da coloração. Só da coloração. Quantas luzes você faz por mês ou por semana? Quantas luzes eu faço? É. Quantas luzes você faz por semana, Alucinete? Vamos lá. Aqui é fraco umas três, duas, é pouco. Três por semana? Mais ou menos isso. Então tá, ó. Se você, por exemplo, se você decidir entrar no Master Blonde, que vai fazer com que você que você consiga fazer um loiro perfeito, sem matizar, sem tonalizar, e ainda, se você seguir tudo que tá lá, pode fazer você chegar a ganhar mais de 10 mil reais por mês, você gostaria de ganhar mais de 10 mil reais por mês? Gostaria? É bom, viu? Realmente. O que é que vai acontecer? O que você gasta de coloração, de tonalizante, pra matizar os cabelos, que é uma coisa que você não vai mais precisar usar, tá? Só isso daí já vai fazer você, se você dividir em 12 vezes, por exemplo, o Master Blonde, você paga o curso com o que você vai economizar de coloração. E isso eu nem tô pondo o tempo que você vai economizar, eu nem tô pondo o ativador que você vai economizar, eu nem tô colocando o fato de você fazer cabelos melhores e que sua agenda vai tender a encher muito mais, tá? E aí, porque, ó, 15 reais, três por semana, é 45 reais por semana que você gasta. Pra tonalizar. No mês, dá 180 reais. 180 reais, se você dividir em 12 vezes, é mais que suficiente pra você entrar no Master Blonde. Então, olha só que interessante, o Master Blonde sai de graça pra você. Então, ao invés de você pagar os tubos de tonalizante, você vai pagar a parcela do curso. Vai lá. Entendeu? Então, para de correr atrás de um matizador milagroso. Não existe um matizador milagroso. Você vai ter que fazer todo o cabelo que você for fazer, todo o loiro que você for fazer, você vai ter que olhar a tua tabela e fazer todo esse estudo que a gente fez agora. Ou, enfim, desenvolver uma tabelinha lá com as suas colorações pra você saber o que usar. Vai ter que saber tudo isso aqui pra ficar tonalizando, neutralizando, matizando. Vai gastar tempo a mais. Porque, vamos lá, no mínimo, você vai gastar uma meia hora a mais em cada cabelo pra poder fazer esse trabalho de tonalização. Você tem que preparar, você tem que aplicar, você tem que esperar o tempo, você tem que enxaguar, você tem que lavar de novo. Então, no mínimo, meia hora. Tô pondo bem por baixo, assim, uma tonalização rápida, você vai gastar meia hora. Agora, se você faz... Numa semana, se você atende três por semana, você tá gastando uma hora e meia a mais do seu tempo à toa. Você poderia estar usando esse tempo pra estudar e melhorar o seu trabalho. Você poderia estar usando esse tempo pra fazer propaganda do seu trabalho. Você poderia usar esse tempo pra atender outras clientes. E, cara, e não é pouco. Uma hora e meia por semana a mais que você gasta, é... São seis horas por mês. É um dia, quase que um dia inteiro de trabalho que você tá gastando esse tempo à toa. Porque você consegue fazer sem precisar disso daí. Entende? Entendi. Faz sentido? Faz sim, com certeza. Então tá bom. Ficou clara a parte da neutralização e hematização? Ficou. Abriu aqui a minha mente aqui. Então tá bom. As minhas dúvidas. Se você perdeu alguma coisa, essa consultoria nossa vai ficar aí no meu Instagram, tá? Você pode ir lá nos vídeos do IGTV e dar uma olhada. Se você esquecer de alguma coisa e tudo mais, tá? Dito isso... Acho que matamos por hoje. Valeu? Valeu sim. Adorei. Perfeito. Show de bola. Vou entrar no curso sim. Vamos que vamos, Lucinete. Então tá bom. Vamos sim. Estamos te esperando de braços abertos. Com certeza. Com certeza eu estarei. Vamos lá. Maravilha. Vamos que vamos, querida. Valeu. Um grande abraço. Pra você também. Vamos que vamos, galera. Então é isso. Falei hoje aí com a Lucinete. A gente falou bastante sobre neutralização, matização. E eu expliquei, acho que eu consegui mostrar por que matizar e neutralizar é uma perda de tempo. Primeiro que não precisa. E segundo que é uma gigantesca oportunidade se a gente consegue entregar o cabelo que a cliente quer o loiro que a cliente quer sem precisar matizar. Sem precisar tonalizar. Vamos que vamos, galera. Então é isso. Um grande abraço e sucesso sempre. Valeu.